Oi pessoal, tudo bem? Eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse bolo fofinho de milho, bem úmido, ele é uma delícia, super fácil e rápido para fazer, é tudo feito no liquidificador. Então vamos para a receita? Então pessoal, para a nossa receita do bolo de milho, nós vamos estar precisando de 265 gramas de trigo, 240 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento para bolo, 3 ovos, 240 gramas de milho, esse aqui é milho de caixinha mesmo, sem a água, 290 ml de leite e 140 ml de óleo. A forma para o bolo que a gente vai estar usando é uma forma de 25 cm de diâmetro por 9 de altura. Então pessoal, primeiro a gente vai acrescentando os líquidos, eu vou colocar aqui o leite, depois eu vou estar colocando o óleo, o ovo, a gente tem que tirar essa película daqui, tá? Porque senão fica aquele azedinho, desagradável. Bom, depois de ter tirado a película dos ovos, aí a gente acrescenta ele aqui. Feito isso, agora a gente acrescenta o milho. Essa sequência aqui é um pouquinho importante. Aí agora a gente vai bater um pouquinho só com esses líquidos aqui. Pronto, batido. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Sem derramar, né? Derramei ali. E o açúcar. Gente, se não couber no liquidificador de vocês, aí vocês passam, depois que bater o milho com o líquido, aí passa por uma vasilha e mistura com o fuê, tá? Se couber, é melhor que ele já faz isso de uma vez. Agora a gente volta a bater. Na ajuda de uma colher, a gente vai acrescentar o fermento. Sim. E agora a gente vai bater isso daqui bem rapidinho, tá? Na opção pulsar. Ó, vocês estão vendo que é na opção pulsar. Aqui só, só pra misturar mesmo. Pratinho. Aí já batido. A gente agora vai acrescentar na forma. Essa minha forma, ela não precisa ser untada, então ela vai direto. Se vocês não tiverem uma forma, assim, que não precisa untar, aí ontem com manteiga e farinha de frio, né? Então, gente, prontinho. Agora a gente vai pôr pra assar em forno médio. E no meu caso aqui eu vou pôr em 160 graus por aproximadamente 50 minutos. No forno não precisa estar pré-aquecido. E fica um pouco úmido, né, esse bolo? Ele é um bolo meio tamone, digamos assim. Tá bom? Então vamos aguardar a assar. Então, pessoal, já desenformei o bolo. E já comi, já comeram as crianças. A Pérola tá comendo. Tá gostoso o bolo, Pérola? Tá? Eu já cortei aqui pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Olha, gente, ele é um bolo, ao mesmo tempo que ele é úmido, ele é macio. Olha, vou cortar aqui pra vocês verem. Deixa eu virar, né? Vamos virar pra ficar mais fácil. Assim. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Ó. Vocês estão me ouvindo? Que delícia. Gente, é muito bom. Olha, olha como é macio e molhadinho. Ai, é uma delícia, gente. Façam aí. E ele combina perfeitamente com... Nada mais, nada menos que... Nossa, o cafezinho. Vou até colocar mais um pouquinho aqui. Gente, não tem combinação perfeita. Bolinho de milho com o cafezinho. Ai, que delícia. Então é isso, pessoal. Tchau.